Tem algo, tem algo que me incomoda demasiadamente, e isso se perpetuou no Ceará, que é o fato de o deputado eleito, que tem um pacto com o eleitor, que é o votante, e ele o votado, após a eleição dele, posteriormente a sua eleição, onde ele assumiu o compromisso de falar, de falar, de legislar, de fiscalizar, ele sai da Assembleia e vai ser secretário de governo. Ora, se ele foi às ruas, deputado Edilardo, ele foi às ruas, fez um pacto com o eleitor, disse ao eleitor que ia representá-lo, que ia ser fiscal dos atos do Poder Executivo, aí ele chega, se elege, quando é diplomado, aí o governador chama o secretário, o secretariado, dentro dos secretariados, nomeia um, dois, três, quatro, cinco deputados, teve época aqui, época do governador Cid Gomes, que ele chamou cinco deputados para que um quinto suplente assumisse a vaga de deputado. ou seja, quebra-se um pacto, um pacto, onde o representante popular, deixa de ser representante popular, deixa de ser o representante do povo, quebra um pacto do votante com o votado, e ele inverte as funções para as quais o eleitor, o cidadão, nobremente lhe confiou.